O Leandro Cunha pergunta o seguinte, o site Centauro me vendeu e não entregou meus produtos, me ajuda Celso? Bom, nós vamos entrar em contato com você e vamos entrar em contato com a Centauro, se eles não entregarem, eles respondem por crime, isso é crime, quando você compra alguma coisa, recebe um documento de que você vai receber esse produto em tantos dias, e aí você tem que exigir a data de entrega, tem que estar escrito lá no documento que você recebeu, né? No pedido, se não for entrega junto com a nota fiscal, aí caracteriza dois crimes, o crime de afirmação falsa e enganosa sobre a entrega, que também é estelionato, e se não vier a nota fiscal, crime contra a ordem tributária, e todos esses crimes podem ser denunciados em uma delegacia de polícia, tá bom?